Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês diretamente do Japão O vídeo de hoje é o seguinte, o vlogzão, né, raiz, como vocês gostam muito de ver E bom, quem acompanhou o último vídeo aí do canal, viu que a gente tava preparando pra ir num chalé, né, passar o final de semana Mas o que aconteceu? Não deu esquema, né, porque tá vindo aí um super tufão que tá passando pelo Japão Então devido a isso, né, a gente preferiu não ir nesse chalé, porque eu liguei lá pro dono, lá o Tacuia E ele falou, ó, aqui vai chover muito e vai ventar, então não vai dar pra vocês aproveitarem o rio, entendeu? E ele falou assim, não tem problema vocês cancelarem e marcar pro outro dia Então eu falei, achei melhor, né, porque ir pro chalé, gastar dinheiro, pagar as coisas, comprar tudo pra não aproveitar direito, não adianta Então a gente remarcou pra ir dia 8 e dia 9, né, do próximo mês Então as coisas que eu tinha colocado no carro eu tirei, né, e assim, nem sempre o que você planeja dá esquema Mas tá bom, não era pra ser top, entendeu? Não vou ficar reclamando não Não era pra ser TI do hoje, a gente vai outro dia, né? E esse tufão que tá vindo, realmente é um super tufão, né, se você ver a foto dele ali no mapa, ali, das notícias do Japão Você vai ver que é um tufão enorme e ele vai passar bem no meio do Japão, então vai pegar o Japão inteiro E aqui onde eu moro parece que vai passar entre hoje e amanhã Então pode ser que não vente muito aqui onde eu moro, porque ele não vai passar, o centro dele não vai passar aqui Vai passar meio que as beiradas da ventania Mas traz bastante chuva, então tá marcando chuva a semana toda, de novo, né? Inclusive esse ano foi o verão das chuvas, viu, véi? Choveu demais esse ano aqui no verão, mas não é ruim, né? É bom que não falta água pra você tomar, entendeu? Então, chuva é top, entendeu? Enfim, é isso, não deu pra ir no chalé, a gente vai outro dia Então agora o que a gente vai fazer? Agora é domingo já, 13, 1h da tarde A gente vai sair pra almoçar no restaurante Aqueles restaurantes de sempre, saizeria Depois tem que passar no mercado, comprar algumas coisas também E é isso, não tem muito o que fazer hoje não Domingão, né? Chuvoso, não tá chovendo agora, mas tá marcando chuva ali pra... Depois das 5 da tarde E aquela rotina de sempre Restaurante, mercado e casa, né? Deixa o like Acompanha o vídeo até o final E é isso, vai acompanhando aí Aí, eu tava saindo pra ir no restaurante Escutei um miado Ó a gata lá, ó Deixa ela sair, ela sai pelo fundo e vem pela frente Vem, minha, bora Zé Ruela, vem Minha, vem 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 que nós vamos sair, Zé Lua Segura aqui Pegar a data A gente vai sair Ó, ó Não me arranha não Cabeção Ó Vai pra dentro Vai pra dentro Mas deixa ela sair todo dia Ela fica umas 4, 5 horas fora de casa Depois ela volta Se não deixa sair Vira uma ameação na minha orelha danada Perigoso, é Perigoso Às vezes, né? Pra morrer atropelada Pra alguém dar veneno Mas Só o par da vida, né? Se ela não sai Ninguém aguenta Ela quer dar as namoradas dela também, né? Tá ligado E é isso Tamo aqui esperando, né? Porque tá cheio o restaurante Tem que marcar o nome ali na folha e esperar Mas tá bom Vai parte Chegou a comida aí, ó Vamos ver o que eu vou comer Hambúrguer, zoião Arroz Pizza Do Léo é diferente Um hambúrguer com picadinho de cebola em cima A mulher pediu o que? Só um bifão? É um steak Igual mesmo E é isso Bora comer aí, né? Cheio de fome Mercadinho básico agora, né, Zé? Pegar uns sorvetes Pegar um pão Aquelas coisas de sempre Vamos ver, vamos ver Vai pegar leite Vai pegar leite Esse aqui, vende? É É E agora a gente libera a telefonar Eu tenho aqui, olha Eu também, tem a deprocínio das várias 이것 foi Eu acho pesquisa Eu amo Eu acho que é bastante Carro carregado, partiu, né? Olha a japonesa que trabalha com nós. Quando a gente chegou no Japão, essa japonesa aí já tinha uns 95 anos. E ela tá lá, ela já deve estar com uns 105 trabalhando aí. Você vê que fita, velho? E ela trabalhando, limpando gordura de porco. Já falou? Ela trabalha porque quer, né? Se ela parar, ela vai ficar doente. Aí a cabeça fica vazia. Fica ruim, né, também? Começa a passar só em coisa ruim. É bom pra eu trabalhar mesmo, porque em casa é foda. Lá porque o serviço é fácil, né? É leve. Melhor ficar em casa sem fazer nada, né? Melhor, ó, um pouquinho. Então é isso, bora. Galera, voltei do mercado, não fiz mais nada hoje, bem dizer. Só deitei e dormi, tá ligado? Eu ainda tô no final da gripe. Sei lá, tô com uma moleza no corpo ainda, velho. E aquele final de gripe daquele catarro que não sai, entendeu? Fica preso aqui dentro, aqui ó. Dá até falta de ar no rodelo. Dá a impressão que eu vou morrer. Ai, que falta de ar que me dá esse bagulho que não sai, tá ligado? O catarro grosso, mas enfim, vou passar o bico nas costas, e no peito, e na garganta pra me dar uma limpada nesse aqui, velho, que tá foda, né? Mas faz parte do final da gripe assim mesmo, né? E aí, que eu pra não falar que eu não fiz nada, que eu fiz? Pegar carne de porco top da galáxia. Aqui, ó. A costelinha que vem um pedaço de carne assim que eu pego lá na firma, entendeu? Limpei, temperei, vou pôr nesse panelão aqui pra gente tá fazendo. O feijão já tô ajeitando também. O feijãozinho agora, novinho. Então, vou ajeitar isso, fazer essa carnona de porco top aqui pra nós jantar. E amanhã é meu trabalho normal, segunda-feira. Minha mulher tá de folga e as crianças, porque amanhã é feriado aqui no Japão. Mas eu trabalho, entendeu? E também, né, amanhã vai passar aqui na minha região o super tufão. E vamos ver, né, o que vai acontecer. Tomara que passe fraco aqui, porque senão o bagulho fica louco, né? Mas é isso, agora acho que enquanto faz aqui eu vou tomar um banho. E é nóis. Vai vendo, galera, ó. A ideia era ter feito isso aqui lá no chalé, no fogão a lenha, né? Por isso que eu peguei um monte dessa carne aqui, ia ficar top lá. Mas não deu dessa vez. Próxima vez, quando a gente for, eu pego mais dessa carne e... E a gente faz lá no fogão a lenha lá, que aí vai ser da hora. E o bom mesmo seria também fritar na banha do porco, não em óleo, né? Mas vamos tentar aí fazer na banha. Pegar umas gorduras lá também do porco. Botar no trem pra fritar. Ah, isso aqui fica top, hein? Quase pronto já. Minha mulher que sabe o ponto disso aqui, eu não sei. Não sei direito o ponto, não. Eu deixo o meu sempre um pouco mais ressecado. Tem que deixar um pouco mais... Como é que fala? Não pode fritar tanto, senão fica duro, né? Então, vou chamar a mulher pra ver como é que tá. Aí, galera, ficou pronto. Carnona de porco, ó. Top demais. Com limão, cerveja. É que eu não tô tomando, porque eu tô aguentado. Mas senão, você ia ver. Arroz, feijão. Carne de porco. E é isso. Bora jantar. Que eu tô cheio de fome já, ó. Ficou top, hein? Ficou bom. Ficou bom.